...encontrando amigos queridos que a gente acaba sendo um ponto de encontro, pois é. E boa noite a todas, boa noite a todos. Eu fiquei acho que com o mesmo problema, Fernando, quer dizer, eu li o título, os estudos, políticas, direitos sobre o corpo, a saúde LGBT no Brasil, pois, estômago, falei caramba. Aí eu escrevi um texto, pegando a questão de corpo e saúde, porque eu trabalho, minha pesquisa, minha atuação, minha militância, muito em torno da questão da transexualidade, travestilidade, e é claro que essas questões têm toda uma conexão com a questão dos feminismos. E aí eu escrevi, fiz o roteiro, mas eu abandonei esse texto, e acho que eu fiz muito bem, até em função da primeira mesa, abandonei esse texto e pensei o seguinte, seria o segundo momento desse texto, pensar como que hoje são as políticas para a questão da saúde, travestis, a questão do corpo, como que o Estado lida com a questão da autonomia do corpo, essa grande ilusão que nós temos da autonomia, nós não temos autonomia nenhuma diante do corpo. Fazia uma leitura a partir do homo sacer do Agamben. Mas eu revi, é o seguinte, o que eu vou apresentar hoje? Vai ser um texto, escrevi para tentar organizar minhas ideias, preferi escrever um texto corrido. Essa relação entre os estudos, portanto, a academia e a política. Essa então, pensar como que os estudos que hoje acontecem no Brasil, como falou a Regina Fachini, que existe um verdadeiro boom de pesquisas nas universidades, em torno das sexualidades, travestilidades, transexualidades, nós que estamos coordenando os GTs no Brasil afora, participando de bancas, é absolutamente impressionante o que está acontecendo nesse país. E eu, como sou estudiosa queer, felizmente, existe hoje uma gama considerável de pesquisa que trabalha com os estudos queer. Isso não é à toa que, inclusive, o Miguel Vale de Almeida, na sua conferência fazendo gênero, ele elege os estudos queer para bater. Então, isso é sintomático que existe hoje uma grande influência desses estudos nas academias, nos movimentos sociais. Felizmente. Então, o texto, ele vai pensar a relação entre fazer política e fazer pesquisa. Pontos de conexão e ponto de junção entre esses dois lugares. Primeiro momento do texto. Segundo momento, o que eu faço? Eu pego um exemplo, que seria um exemplo de uma iniciativa queer, ou uma ruptura queer, que foi a disputa em torno da lei de identidade de gênero na Espanha. Isso foi um fato, vou narrar uma história para vocês. E o segundo exemplo não é um exemplo, é uma discussão sobre o que é o feminismo, como que eu penso o feminismo, um feminismo pós-identitário, um feminismo sem mulheres, um feminismo onde o que é essencial não é o feminismo uterino. O que é essencial é uma consciência política em torno da estrutura de gênero binário que mata travesti, que mata transexual e que mata gays afeminados. O que eu prefiro chamar de gays femininos. Então esse é o movimento do texto que eu passo a ler para vocês. Há uma intensa e por vezes tensa discussão acerca da relação entre fazer política e produzir conhecimento. Fazer uma genealogia desse debate remonta à própria história das ciências sociais. Durkheim, em sua Sociologia Positivista dos Fatos Sociais, advogará que a mudança social ocuparia o espaço de fatos sociais patológicos. Como teórico da ordem, Durkheim irá construir uma escola do pensamento das ciências sociais, que tem como ponto central a produção da verdade assentada na suposta neutralidade axiológica. Caminho para o oposto, seguiu Marx, que afirmará em seu célebre debate com a esquerda hegeliana, na Alemanha, principalmente com o Foeba, a seguinte tese. Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo. Não é suficiente, precisamos transformá-lo. Portanto, para Marx, ciência e política são gerados no mesmo útero. Em Weber, vamos encontrar uma interessante formulação sobre a política e a ciência. Ele mesmo foi atormentado por essas duas vocações. Aliás, diria Weber, aliás, eu diria que Weber era um sujeito inteiramente transtornado. Para ele, estamos diante de duas vocações com imperativos singulares. Fazer política é da ordem da decisão, da prática. Um político ou ampliando os sujeitos coletivos vivem, se nutrem, se reproduzem, da luta pela manutenção ou transformação de uma determinada conjuntura. Já o cientista, a cientista social, orientará a sua ação motivada pela reflexão e reprodução do conhecimento especializado. Interpretando o texto de Weber, acredito que ele o escreveu mais para significar as fissuras entre o Weber político e o Weber cientista do que para construir uma teoria de longo alcance sobre essas duas questões. Para nós que estamos em um campo de estudos que exigem uma permanente interlocução com os movimentos sociais que somos demandados pelo Estado, as discussões anunciadas pelos fundadores das ciências sociais tomam outras cores, cheiros e densidade. Nos últimos anos, a relação entre estudos, políticas e Estado no que se refere às questões do corpo, sexualidade e gêneros tem seguido caminhos interessantes. O que nos coloca a tarefa reflexiva de pensarmos sobre o que escrevemos, a autonomia da escrita e do pensamento e as conexões e disjunções entre essa esfera e o mundo da política, seja os movimentos sociais ou outros atores que disputam posições na esfera pública. Neste debate, identifico-me com as formulações de Michel Foucault. Infelizmente, para o professor Motti, eu me identifico com o Foucault. Sabemos que ele sempre esteve às voltas com este debate. Foi alvo de inúmeras críticas por não ter atuado em movimento político. A sua fugaz passagem pelo Partido Comunista francês foi a única experiência em agrupamentos, uma aparente contradição com o que se segue. Cito uma frase, um texto do Foucault. A teoria não expressará, não traduzirá, não implicará uma prática. A teoria é uma prática. Mas é local, é regional, não totalizadora. Uma teoria é um sistema regional da luta. Essa posição do Foucault é compartilhada por Deleuze. Cito para Deleuze. Uma teoria é como uma caixa de ferramentas. É preciso que sirva, é preciso que funcione. E não para si mesmo. Se não há pessoas para utilizá-las e começar pelo próprio teórico, o que deixa então de ser teórico, é que ela não serve para nada. Não vale de nada. A teoria não totaliza. A teoria se multiplica e se multiplica e se multiplica. É o poder que, por natureza, opera totalizações. E você diz exatamente que a teoria, por natureza, é contra o poder. Seguindo. Em uma entrevista, Foucault definirá a relação entre a sua obra e o mundo. Perguntado se gostariam que o chamassem de historiador, ele afirma. Me interesso muito pelos trabalhos dos historiadores, mas faço outro trabalho. O entrevistador insiste. Então devemos chamá-lo de filósofo? Também não. O que faço não é absolutamente uma filosofia. Como me definiria, eu sou um pirotécnico. Fabrico alguma coisa que serve, finalmente, para um cerco, uma guerra, uma destruição. Não sou a favor da destruição, mas sou a favor de que se possa passar, de que se possa avançar, de que se possa fazer caírem os muros. Um pirotécnico é, inicialmente, um geólogo. Ele olha as camadas, o terreno, as dobras, as falhas. O que vai cavar? O que vai resistir? Observa de maneira muito cuidadosa as fortalezas. Prescruta os relevos que podem ser utilizados para esconder-se ou lançar-se de assalto. Uma vez que tudo isso está bem delineado, resta o experimental, o tatear. Enviam-se informes de reconhecimento, alocam-se, vigiam-se, mandam-se fazer relatório, define-se em seguida a tática a ser empregada. Seria um ardil, o cerco? Seria a tocaia? Isto é o método para mim. O método é, antes de tudo, uma estratégia de luta. Diria, fechei a aspa, eu diria que a forma mais sofisticada de fazer política e fazer ciência com viés positivista é a aparente neutralidade que a ciência apresenta-se. E que algo nos conferir ao cientista, essa legitimidade de falar a verdade, e nós falamos, produzimos discursos, mas nós produzimos discursos que disputam a verdade. Portanto, fazer ciência é, antes de tudo, fazer política. Então, essa primeira binariedade que estrutura essa relação entre fazer política e fazer ciência, para mim, ela não opera, ela não tem sentido. Fazer ciência é fazer política com todas as peculiaridades de se fazer política, principalmente no que se refere a objetividade e não neutralidade. E o rigor é interpretativo. Isso fica mais transparente quando pensamos em alguns campos de estudo. Os estudos feministas sempre foram claramente posicionados politicamente e vinculados, em maior ou menor intensidade, à política identitária de mulheres. Há uma considerável continuidade entre a política para as mulheres e os estudos feministas até agora. As categorias de compreensão das estruturas, das relações de gênero, são, em parte, as utilizadas, em grande parte, as utilizadas pela militância de mulheres, quais sejam patriarcado, sexismo e violência. Os estudos queer também surgiram em uma articulação entre os dois campos. São teóricas e teóricos que estão na militância e na academia, e que começaram a criticar a forma de fazer política oficial dos LGBTs e dos movimentos feministas. Não podemos falar dos estudos queer como um todo hegemônico. Há pontos de unidade entre eles, cito alguns, a crítica à concepção do sujeito herdado do iluminismo, e que continua operando as políticas dos estados, dos movimentos sociais. Há impossibilidade de analisar o corpo, as margens, dos dispositivos que produzem a naturalização das identidades. Outro ponto, que o gênero só pode ser compreendido quando remetido às práticas, às performances. Outro ponto, que não existe uma essência masculina e feminina. Há crítica radical aos binarismos, mulher versus homens, brancos versus negro, gay versus heterossexual. Entre outros pontos. Estamos diante, então, de um corpus teórico que tem na radical desnaturalização das identidades, um dos seus objetivos principais. Uma desnaturalização que se assenta no pressuposto filosófico da diferença como princípio estruturante da subjetividade das relações sociais. Um campo de estudos que surge no ventre da militância agora é acusado de despolitizar a vida. Com este argumento, tenta-se recuperar a velha binariedade. Nós fazemos política. Vocês fazem ciência. Passemos um pouco, pensemos um pouco sobre fazer ciência. Precisamos estruturar um corpus teórico conceitual. Mas os conceitos são ficções. Ou tipo ideal nos termos weberianos. Concordo com Foucault quando fala do caráter local das teorias. Embora o conceito pareça ter uma vocação universalizante, devemos repor a relação entre as palavras, as coisas, nos termos da diferença. Quando digo cadeira, estou representando nesse conceito todas as cadeiras. Consigo imaginá-la, mas sei que há uma infinidade de cadeiras. O conceito produz uma unidade e uma identidade fictícia. E é nessa ordem que o conceito produz a unidade, e não a unidade produz o conceito. Quando digo mulher, gay, travesti, transexual, também estou diante de um conceito. Sei que é possível reconhecer uma mulher, mas que este reconhecimento é sempre precário, caótico. Nos estudos queer, a questão da identidade, da unidade, foi posta em xeque. E a própria estrutura do pensamento e do conhecimento é deslocada. O caráter ficcional dos conceitos mulher, gay, transexual, travesti, foram postos em cena. Então, como conhecer se o fazemos mediante conceitos e nos aproximamos da realidade pelos conceitos, pela linguagem? Estamos diante de uma aporia? Mas se queremos transformar a realidade para fazê-lo, precisamos conhecer? Mas se esse conhecimento se dá mediante conceitos, como fazer? Como operar nossas lutas? Qual outra forma de fazer política que não esteja assentada num sujeito coletivo estável? Como enfrentar as opressões de gênero e a heteronormatividade sem discursos assentados em sujeitos coletivos estáveis? A outra face dos estudos queer não seria a despolitização, ou nos termos do Miguel Valdi Almeida, a realização do ideal liberal? Vou tentar pensar essas questões a partir da minha pesquisa com pessoas transexuais e do ativismo contra a patologização do gênero. O conceito de transexual que opera as políticas identitárias tem como ponto central, definidor dos sujeitos, o desejo em realizar a cirurgia de transgenitalização. A pauta de reivindicação sempre esteve muito voltada para a luta pelo financiamento do Estado pelo processo transexualizador. A questão é, queremos que o Estado pague as cirurgias, queremos que o Estado pague o processo transexualizador. E nos termos do filósofo Mário Cabral, que eu concordo muito, é uma cidadania, não é nem precária, é cirúrgica. É tão reduzida que é uma cidadania cirúrgica. Me dê minha cirurgia que eu seria a pessoa mais feliz. E aí a questão é, quem tem direito a fazer essa cirurgia? Quem são os transexuais de verdade? São aqueles que odeiam suas genitárias, vão responder. Eis o conceito de transexual que organiza as identidades coletivas das pessoas transexuais e as políticas de Estado para essa população se encontrando. Um conceito coerente, unitário, sem fissura. São pessoas que têm abjeção às suas genitálias. Eis o conceito de transexual. No entanto, quando abstraímos essa definição e observamos como vivem os sujeitos concretos que têm conflitos entre identidade de gênero e o corpo sexuado, essa definição parece areia entre os dedos. Escapa. O que antes estava completo, o conceito, cheio, esvazia-se. A pessoa diante de você afirma, não gostaria de fazer a cirurgia, mas queria que meus documentos fossem alterados, que meu nome fosse alterado, que meu sexo fosse alterado. Eu sou uma mulher transexual e sou lésbica. Bem, há alguns caminhos para analisar essas biografias. Hegemonicamente, se considera que são pessoas duplamente loucas. Pois, ser transexual pelas normas de gênero já é viver um profundo transtorno de gênero. Mas se esse transtorno é parcialmente curável, mas esse transtorno é parcialmente curável quando se realiza a cirurgia. Mas, não realizar a cirurgia e ainda reivindicar-se lésbica é da ordem do impossível. Não tem conceito para esse sujeito. Não tem identidade para esse sujeito. É o que chamamos de ininteligibilidade. Para salvar o conceito de transexual, e salva-se também, como corolário, o de mulher e de homem de verdade, nomeia-se os transexuais e as transexuais de aberrações, coisas esquisitas, transtornados. O problema é que há uma multiplicidade de pesquisas no Brasil e em diversos países que relatam, analisam, cruzam todos os limites da neutralidade científica, trabalhos de campo onde os pesquisadores e as pesquisadoras vivem verdadeiros ritos de passagem em suas vidas. Não tenho a menor dúvida em afirmar que de tudo que já li na minha vida, e estudei sobre trabalhos de campo, em pesquisa, nunca vi algo tão marcante para a subjetividade dos pesquisadores e das pesquisadores, como aquelas que realizam trabalhos, pesquisas entre travestis e transexuais. São muitos os relatos de pesquisas, de pesquisadores e pesquisadoras, que passaram a fazer política devido ao trabalho científico, de ir a campo, se tocar profundamente com aquelas histórias, e voltar absolutamente militantes e ativistas. E ao ir para a militância e para o ativismo, não encontra a pluralidade que a vida anuncia, encontra o transexual do conceito oficial do Estado, que nesse momento encontra absoluta correspondência e reverberação dos movimentos sociais e Estado. São correias de transmissão. E aí você realmente tem uma profunda disjunção entre o mundo vivido e o sujeito coletivo estável, porque o mundo vivido que a gente observa é um mundo plural, diverso, marcado pela diferença de sujeitos que querem fazer a cirurgia, não querem fazer a cirurgia. E essa pluralidade é assassinada em um discurso único. Bem, o problema, no entanto, quando nos deslocamos para o nível do político institucional, seja a partir dos políticos, parlamento, executivo, opera-se uma profunda disjunção. Nessa esfera se recupera-se o conceito e se produz a invisibilidade dentro das próprias margens. Defende-se, então, como solução maravilhosa para essa invisibilidade dentro das margens, o essencialismo estratégico, que eu discordo profundamente, citando, inclusive, a Spivak. Gostaria de apresentar dois exemplos de luta que rompem com o conceito e que podem propiciar reflexões para o fazer política, a experiência transexual da lei espanhola e o feminismo. Eu vou rapidamente contar para vocês o que aconteceu para nós chegarmos a termos uma lei de identidade de gênero na Espanha. O que aconteceu foi que existia um coletivo, vários coletivos na Espanha, que lutavam para essa ideia de transexual universal. Todo transexual tem que fazer a cirurgia para ser transexual. Depois de fazer a cirurgia, mudam-se os documentos. Tem outro coletivo na Cataluña que falava nós não somos isso, nós não nos reconhecemos nisso. Nós temos que desvincular os dois processos. Uma coisa é cirurgia, outra coisa é mudança de nome. Essa disputa foi extremamente acirrada, teve greves de fome do coletivo da Cataluña. Foram quase quatro anos de discussão entre o ativismo. De um lado, um que trabalhava com essa concepção universal e do outro que falava não. Essa lei, não, vamos mudar pelo possível. O possível é ter uma lei que faz a cirurgia e depois muda. Esse possível me mata, me invisibiliza, não me interessa. Essa lei não me interessa. A lei hoje espanhola, o que eu chamo no texto, que eu não vou ler, acabou produzindo um efeito pirotécnico, que acabou sendo uma referência no mundo. Por quê? Porque desvinculou os dois processos. Você pode ter o teu negócio, que você é transexual, ir em um cartório e mudar os documentos. Ou seja, foi uma pequena fissura numa concepção do sujeito universal, único, entre as pessoas transexuais. Que eu acho que foi muito importante, porque a questão das fissuras, importantes nos sujeitos coletivos. Que não enfraqueceu. Aliás. Agora, para concluir, eu vou ler, isso eu vou ler. Agora, vejamos um exemplo da luta feminista, que não é algo que acontece, mas é como uma proposta queer. Sabemos que, historicamente, o sujeito do feminismo tem sido a mulher. No entanto, sugiro que, ao falar de mulher, não estamos esgotando a complexa questão feminina. As mulheres fazem parte de um campo construído como inferior, mas não se pode derivar daí que o feminino, o feminino como sinônimo, desculpa, mas não se pode derivar daí o feminino como sinônimo, ou que a mulher engloba ou esgota o feminino. Este lugar, o feminino, é parcialmente ocupado pelas mulheres biologicamente xixis. A violência contra os seres abjetos, frágeis, identificados como femininos, afeminados, não se limita à mulher. Há níveis diferenciados de inferiorização. Se os atributos femininos, emotividade, fragilidade, passividade, posicionam as mulheres como inferiores, quando esses mesmos atributos são atribuídos a homens femininos, travestis, transexuais, passamos a nos mover, não no campo da inferioridade, mas no campo da abjeção. Muitas vezes utilizamos conceitos como estigma, abjeção, inferioridade, como sinônimos, mas acho que seus conteúdos revelam relações distintas entre o eu e o outro. Quais os efeitos de uma concepção que amplia e desloca o feminino exclusivamente das mulheres? Por um lado, a ampliação radical da luta feminista e o descentramento sujeito unífono. Eu acho que é essencial para o movimento gay se tornar feminista. Porque essa estrutura de gênero não é opressiva exclusivamente para mulheres que são assassinadas. É uma estrutura que nos oprime a todos. Então a questão do feminismo, ele é do nível da consciência política e não o nível de uma experiência corpórea. E acho mais, quer dizer, ao discutir e ampliar o feminismo para além da experiência corpórea das mulheres, tem outros desdobramentos, inclusive práticos, que as mulheres, que as travestis e as transexuais possam acessar leis como Maria da Penha. Que as travestis e as transexuais possam utilizar aquela violência de gênero. As mulheres transexuais, travestis, vivem num mundo onde a violência de gênero é cruel. Então elas podem... O que é o queer? Para mim o queer é isso. Que eu como travesti possa chegar e ir lá na delegacia de mulheres. Que eu como homem gay possa não só carregar a bandeira à noite de março, mas pensar políticas de fato feministas. Para concluir, há um considerável distanciamento entre o mundo vivido e a esfera política. Não seria a proliferação de novos movimentos em torno da sexualidade de gênero o indicador que o simplismo, por exemplo, mulheres versus homens, é apenas uma representação anêmica das múltiplas expressões das masculinidades e feminidades? Não acontece o mesmo entre gay versus lésbicas? Nas últimas décadas, observamos que uma verdadeira explosão do GLS, agora falamos de LGBTTI, mais uma vez, não seria uma proliferação de identidades, uma demonstração que as identidades do mundo vivido cobram a representação no mundo da política? No auge da crise do movimento feminista americano, escritor Kaufman, estou concluindo, captam uma interessante discussão entre duas mulheres. Uma delas estava indignada com a posição de uma outra mulher que não se sentia representada pelo grupo. A primeira argumenta, o que você vê quando se olha no espelho? Não é uma mulher? Eu também. Então, temos uma experiência compartilhada. A outra responde, eu não vejo uma mulher, eu vejo uma negra. Este foi um dos momentos de grande ruptura no movimento feminista norte-americano, hegemonizado por mulheres brancas e heterossexuais, um sujeito absolutamente estável. E aí nós temos a explosão de mulheres feministas lésbicas, mulheres feministas negras, mulheres feministas lésbicas negras. A queixa se repetia, a mulher construída pelo movimento não me representa, demonstrando a falência da política identitária. Bem, essas reflexões são iniciais, e espero que no debate possamos dialogar com mais profundidade. Muito obrigada. É triste ter que cortar as pessoas, mas a gente está, sim, com o tempo muito no limite mesmo. Então, eu passo a palavra para a Tess, que é mestranda do Programa de Pós-Cultura da Universidade Federal da Bahia, e ela vai fazer o debate para depois irmos à plateia. Bem, até por conta do tempo também, eu não vou nem falar muito, só algumas palavrinhas, enfim. Acho que a plateia está bastante ansiosa para fazer pergunta para os palestrantes. Só numa relação muito íntima com a fala do SEF, se a gente pensar nessa questão da saúde LGBT estar extremamente vinculada ao Estado, a gente pensa em dois lados. a gente pensa, enfim, no fato de que a gente vive, sim, grandes avanços. A gente tem o Brasil sem homofobia, a gente tem o Ministério da Saúde que hoje, enfim, pauta a saúde LGBT. A gente tem uma política nacional de saúde integral LGBT que foi lançada esse ano, a gente tem o processo transexual do Adorno no SUS. e nessa política nacional, enfim, a gente tem como um objetivo estabelecer protocolo para as travestis poderem colocar prótese de silicone através do SUS e também retirar o silicone industrial. Então, assim, se você está pensando em todas essas políticas, sim, a gente pensa em avanço. Mas, por outro lado, essa medicalização do discurso, enfim, das atitudes implica numa normatização. Então, se você for, por acaso, pensar no caso de todas as transexuais e dos transexuais que Berenice falou, que não necessariamente querem ser como o transexual de verdade, como, enfim, a Berenice fala. E, enfim, eles não vão encontrar espaço. E tem uma coisa também que o Maurizac Cabral fala, que me chamou muita atenção, da questão que eu acho que, enfim, deu um nó na minha cabeça na hora que eu li. Você pensar nos direitos reprodutivos dos transexuais, das transexuais. Porque, poxa, se o trans, se o homem trans, ele quer fazer a mastectomia, mas ele não tem interesse em tirar o útero, porque, enfim, é o direito reprodutivo da pessoa. Ou se a mulher trans não acha necessário tirar o pênis, ela se sente feminina daquele jeito. Quem é o Estado para retirar esse direito reprodutivo da pessoa? Então, enfim, eu acho que a gente... É uma obrigação, enfim, para todo mundo conhecer todas essas políticas e cobrar, mas também cobrar que não necessariamente a gente precise se adequar às normas para ter esse direito. Enfim, é só isso. Obrigada, Tess. Inscrições? Então, uma inscrição, microfone para o professor Motti, depois, qual é o seu nome? Danilo. Mais duas perguntas? Regina? Então, professor Motti, Danilo, Regina. Newton, Newton, perdão. Quem mais? Aqui alguém falou. E a gente vai fazer em bloco. Então, quatro pessoas inscritas e depois um minuto, assim, vamos evitar comentários longos, objetividade, apresente-se e bola para frente. Alô? Parabéns, uma mesa muito diversificada. Tenho alguns comentários. Primeiro para o SEF, né? Já participamos de debates juntos, em outras ocasiões, lá no seu estado, etc. Como é? Vidas passadas. Pois é, século passado. Você disse que nos últimos 30 anos a sua condição, enquanto bichinha do Rio Grande do Sul, melhorou bastante. Sim, a minha melhorou. Isso porque tem um movimento homossexual há 30 anos, lutando para conseguir direitos, denunciando violências, exigindo-se lei. Porto Alegre foi o lugar onde teve a primeira lei contra a homofobia. De modo que tem aí todo um trabalho de formiguinha, incansável, incessante, pelo Brasil afora, de mais de 200 grupos trabalhando para garantir direitos elementares. Agora, se tem alteridade ou respeito à diversidade, implica em que tenha, do mesmo modo como você está com uma blusa xadrezinho, tipo o Mauricinho, tem uns que gostam de roupa, de saia, tem um rapaz aqui que está de saia. Então, há aqueles que acham, aqueles gays e aquelas lésbicas, inclusive travestis, que encontram lá no casamento, por exemplo, na luta pela união estável, a sua felicidade, acham que vão encontrar felicidade aí. Então, a gente tem que ser diverso, inclusive, para repetir certos modelos que não são exclusivamente heterossexuais e heteronormativos. Eu, pessoalmente, acho que os gays, nós seremos suficientemente sábios e militantes e ousados, para depois de aprovar o casamento, a gente optar pelo divórcio, ou pela poligamia, de modo que direitos iguais, nem menos nem mais. Queremos, através de igualdade de direitos, abrir mão de lutar pelo direito à herança, direito ao casamento, etc., e a gente repetir o modelo que você disse que encontra muitos gays que estão felizes, transando com homens casados, provavelmente, clandestinamente, quer dizer, no anonimato, no armário, sim. De modo que eu considero que é uma visão modernosa, mas que desrespeita o direito à isonomia e à igualdade. Vá agora, rapidamente, em relação à teoria queer. Afirmação, Berenice, que a teoria é uma prática, isso é um... é blá blá blá. Você dizer a teoria é por natureza contra o poder, não é? E as teorias capitalistas, as teorias aristocráticas, etc., não são contra o poder. E o Durkheim falava a sociologia não valeria meia hora de reflexão se não trouxer a felicidade humana. Vamos passar a voz para o outro colega, por favor. Para o Newton. Não. Newton. acho que não precisa cortar assim também, não, né? Meu nome é Newton, sou da rede Afro-LGBT e, como eu tenho pouco tempo, vou tentar falar o mais rapidamente possível, porque vários questionamentos, várias dúvidas que surgiram na minha cabeça durante as duas falas de Fernando e de Barié Mérida, principalmente, do Dr. Hilton também, mas, assim, principalmente as duas, porque encontrei algumas questões parecidas e outras questões divergentes. E aí eu queria colocar duas questões que, primeiro, não é uma pergunta, que eu acho que é uma coisa que precisa ser enegrecida, né? Acho fundamental a gente saber que a luta é por igualdade de direitos. Obviamente, que o igualdade de direitos reconhece diferenças. Ela não é para que as relações sejam iguais ou pautadas pelo que se tem. Então, se você pede o modo de união estável e o casamento, independente da confusão, se você pede de união estável, você está pedindo direito igual. Se as pessoas vão casar ou não, é diferente. Se o casamento vai ser igual ao casamento dos Alex Fox, não, é um outro debate. E aí, quem não envolve isso? Até porque nós sabemos que fora do casamento, nós acabamos colocando as nossas relações íntimas como relações heterossexuais, né? Entre dois homens, não importa se são dois homens. Na prática, você tem um que quer comandar, você tem um que quer ser um macho. Aí, entre duas mulheres, acontece a mesma coisa. Então, nós acabamos reificando o modelo sem precisar de direitos. Então, direito é uma coisa que as pessoas não estão pelo direito. E outra coisa é a questão da forma como essas relações se colocam. E outra questão, aí já é um questionamento, é a dúvida que fica entre como é que você discute essa questão das categorias identitárias, das identidades e tudo mais, que, aliás, é tema do debate de amanhã, demarcador da diferença, a gente vai discutir o que é a diferença e o que é a desigualdade, o que a diferença existe, mas ela não necessariamente precisa ser a desigualdade. e aí, acho que precisa coacionar isso. E aí, o meu questionamento, já vou terminar, em relação à teoria queer, é como é que você luta sem você reconhecer essas diferenças. E aí, a teoria queer fala, não, na política, tudo bem, tem que ter identidade, mas como é que você vai falar identidade só na política se ela não existe em outras esferas da sociedade? É impossível, a política também é uma questão de interpretação, é uma coisa que influencia, enfim, acho que isso fica sempre em dúvida na minha cabeça e nunca é respondida. Eu gostaria de que você dois pessoalmente tratassem esse tema. Obrigado. Regina? Oi. Regina Fachini, Paguni Camp. Minha pergunta não é direcionada para ninguém específico, acho que quem se sentir à vontade pode... Na verdade, um pouco de reflexões provocadas pelo que foi colocado pela mesa. Eu fico lembrando muito aqui de Ruth Cardoso, quando ela dizia, na época que ela escrevia sobre o movimento social, lá faz muito tempo, da questão do Estado, que muitas vezes a gente atribui diversidade, pluralidade, só para a sociedade civil. O Estado não. Ele é sempre visto de uma maneira homogeneizada e eu fico pensando o quanto a gente não homogeneiza e às vezes falta um pouco uma... Como que fazer a etnografia do funcionamento do Estado, de quem são esses atores, de qual é essa pluralidade interna, quando a gente fala do Estado. E uma outra questão é assim, eu fico me perguntando e é uma dúvida sincera mesmo, tanto no lugar de pesquisadora quanto no lugar de ativista, de se a política identitária e a política pós-identitária, elas são necessariamente mutuamente excludentes, ou se elas podem conviver como diferentes estratégias. Até porque, assim, se a gente tem política de coalizão, se a gente tem essencialismo estratégico, política de solidariedade, todas como possibilidades para além da política identitária, quer dizer, será que essas coisas, só uma delas pode acontecer? Em que medida é possível compor uma ação política com várias estratégias? A gente está com um tempo realmente muito curto, vamos dividir o minuto com duas pessoas que estavam aqui, acho que uma já desistiu. Então, aqui, e a gente encerra para que os expositores tenham suas opiniões e respondam aos questionamentos. Boa noite, meu nome é Carol. Eu gostaria só de registrar que eu fico muito feliz com a mudança do discurso, eu participei de um evento sobre o mesmo tema há aproximadamente nove anos e não se falava tanto de coisas bacanas que eu ouvi hoje, como, por exemplo, falência da política identitária, que a Berenice falou, que eu gostei muito. O que eu queria deixar de questionamento aqui, é quando você fala da pluralidade da existência ser tolida por uma conceituação oficial, que foi o que a Berenice falou muito, eu questiono a posição dos bissexuais, porque na maioria dos eventos não se fala sobre o bissexual. E o bissexual, assim como o trans, ele se torna uma figura que ele não se encaixa em nada. foi muito bacana a fala da Keyla de dizer nós não queremos ser mulheres e nem homens, somos simplesmente trans. Então, é aquela história de que o bi é a pessoa indefinida e de repente tem o bi que vai dizer eu não quero, não tenho o que escolher, eu gosto de ser bi. E ele vai ser duplamente marginalizado, porque se ele vai para o campo hétero, as pessoas vão dizer ai, que horrível, ela é gay. E você vai para o campo gay, ela é indefinida, você não é lésbica. Então, fica aquela história. Então, eu deixo esse questionamento, queria ouvir se dá tempo a alguma coisa sobre isso, para que se pense também nesse universo que de alguma forma também é esquecido. Obrigada. Chegou aqui um aviso de que o livro da Larissa já está aí à venda. A Larissa também chegou. A Larissa também chegou. Então, só avisando que vocês vão encontrar ali fora. Então, olha, vamos obedecer, acho que vocês todos vão ter coisas a comentar, né? Então, eu vou seguir a ordem e aí, se houver tempo e as pessoas que acharam que foram cortadas podem voltar a participar. Depende do horário do cinema aí. Bom, eu vou também ser bastante resumido, assim. Bom, primeiro, assim, de modo evidente, eu sei bem que eu vivo numa cidade que as coisas são melhores, porque a bicha aqui mesmo se organizou um pouco para isso. Na primeira parada, a gay eram 20, eu era uma delas. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu só queria deixar uma coisa clara, se não ficou, que é o seguinte, assim, em momento algum, eu acho que é errado que alguma bicha acasse. Aliás, eu achasse isso, a maioria das que me rodeiam lá em Porto Alegre, a ANSES estão ansiosa por fazer isso. Agora, o que eu acho, assim, eu vou ser bem claro, assim, para mim tem dois eixos de luta política. Um é o da igualdade. Eu disse isso. Eu quero tudo que a minha irmã tem direito, eu acho que nesse eixo nos últimos 20, 30 anos nós fomos muito eficientes. Eu sinto falta é do eixo da novidade. Eu não acho que a luta se resuma a conseguir, para mim, que sou uma bicha, todos os direitos que tem os meus primos que são héteros. Isso em primeiro lugar, primeiro problema, isso aí reifica que vida feliz é vida que tem os direitos dos outros. Não é, porque eu olho os outros todos e são felizes. E o caminho que tu acabaste de apontar, eu quero o direito de casar para poder me divorciar, eu não sei se é esse o caminho, entende, se eu já sei que eu vou me divorciar, eu quero dizer assim, eu quero também o eixo da luta política da novidade, que eu acho que é isso que é. E eu queria dizer assim, para mim, o eixo da luta política da novidade, eu confesso que eu sentei aqui nesse auditório e fiquei muito surpreso com essa discussão da teoria queer, eu venho de uma linha de pesquisa e de uma inserção onde vários colegas trabalham com isso, eu sou muito contaminado por isso, eu sentei aqui e fiquei um pouco, confesso, surpreso assim, eu vejo que eu acho que vocês já vieram preparados, mas assim, eu não tinha ideia que aqui ia ter uma certa hostilidade com o relacionado, também como me surpreendi lá em Florianópolis, mas lá, assim, já avisado. Agora, eu quero dizer assim, eu acho, eu vou responder já a segunda questão que tem a ver assim, eu acho que, é assim, para mim, é bastante evidente que nós apostamos nos últimos anos como movimento, eu não estou me colocando de fora, isso é culpa dos outros, não, eu não estou fazendo isso, entende, mas é evidente para quem olha que nós apostamos na política das identidades, levamos a exaustão, nós produzimos diariamente identidades, quem esteve aqui no Congresso da Prevenção da AIDS, lá, aquele em Brasília, 5 mil pessoas, é assim, ela é lésbica e ela se reconhece também como sendo professora e ela vai lá então e cria uma outra identidade, eu quero dizer assim, nós produzimos identidades de uma maneira enorme, eu acho que várias das coisas que eu disse tem a ver com o que a Berenice colocou, eu acho que a teoria queer é muito saudável para mudar o foco dessa eterna preocupação de saber quantas são as identidades, quantos são os tipos de bichinhas e mudar para o outro lado para poder perceber o seguinte, sim, quais são os mecanismos que produzem e sustentam essas abjeções, eu não sei se tu concordaria, mas para mim essa é uma definição bastante boa do que é essa preocupação queer, eu vou ficar por aqui para ir para outra coisa que me colocaram, bom, a das bissexualidades eu vou ficar aqui mais dias, tenho como comentar que eu fiz uma tese sobre isso, eu já fiz uma tese sobre isso, assim, não, eu acho que eu vou ficar somente nessas duas questões, mas eu acho que não, enfim, eu só queria colocar isso, senhor, eu também acho, eu senti aqui desde que sentei ali e comecei a escutar as falas, parece que existe uma ideia que a Regina explorou um pouco isso, que eu concordo também, que uma coisa, ela vai, que a superação de uma política identitária levaria fatalmente a condenação de quem faz isso e ao abandono das políticas identitárias. Gente, pelo amor de Deus, assim, a maioria das ideias das estratégias políticas, quando se diz que foram superadas, esta superação, ela não implica uma eliminação nem uma destruição. Eu me considero hoje em dia mais fortemente, a palavra que eu me sinto mais confortável para definir a minha posição é pós-estruturalista. O Ter Higleton tem um texto que ele diz assim, pós-estruturalismo não significa a destruição do estruturalismo, significa a ultrapassagem dele numa série de coisas. E eu acho, assim, gostaria de ouvir depois outras pessoas, não hoje, mas eu acho que tem esta consideração de que quando, parece assim que as identidades ficaram uma coisa sacrossanta, não se pode atacar porque já se é traidor. Ah, hello, né, bichas? Eu acho que tem um monte de problemas e que dá para discutir, entende, sem necessariamente ser acusado de traidor. Eu acho que dá para ultrapassá-la sem ser traidor. Eu gostaria de fazer só uma observação, é porque, na verdade, parece que essa discussão, a gente não olha para o trânsito. E por mais que a gente aqui olhe essa ou aquela escola, isso ou aquele movimento, essa ou aquela noção ou teoria, a sensação é que a gente está querendo ou, de alguma maneira, como se fosse aqui uma espécie de buscar em seu discurso uma condição de poder. Eu acho que me interessa muito mais, e o filme demonstra isso, aquilo que está em trânsito, aquilo que se negocia. E se a gente pensar o país como diversidade, todos nós estamos de parabéns porque estamos aqui discutindo cada ponto. agora, querendo ou não, eu entendo que não é fácil estabelecer. O problema é que a gente quer estabelecer de um lugar que se fixa. E a ideia, talvez, é indiscutivelmente. Como quem atualiza o pensamento, a gente não pode negar que fixar vai dar problema. Então, talvez, o que é mais rentável, de modo geral, é o trânsito, o entre-lugar. Obrigado. Muito, realmente, é muito mais para agradecer, e dizer que a gente depois vai sair, vai para um bar, a gente pode continuar conversando. Alexandre, a Nilton, a gente vai conversar depois. Então, em teoria, é prática. O efeito das coisas que eu escrevo tem, que eu não controlo totalmente, o texto tem força de transformação, porque tem efeito sobre a minha subjetividade, essa minha forma de estar no mundo. Então, dizer que a prática é só... Toda prática tem teoria. E o texto é teoria. E o texto é teoria e é prática. Aquilo que eu escrevo, ele não fica guardadinho. Aquilo que o professor Motti escreve, não fica guardadinho. É uma teoria que produz prática. Então, assim, para mim, não é nem que produz prática. Teoria é prática. A gente fala da identidade e fala muito da identidade do nosso campo, do campo da luta política e transformação. E quando eu falo de identidade, eu penso muito mais assim, o malefício da identidade é a questão das identidades nacionais. As guerras em torno da questão da identidade religiosa. Do teu lugar fixo. Eu sou muçulmano, eu sou religioso. A história da humanidade tem sido a luta para construir um lugar em torno de uma identidade. A identidade superior nazista. O alemão que é superior. Claro, então, quando a gente pensa em identidade, eu acho que tem que pensar nessa coisa muito mais ampla dos seus efeitos, não exclusivamente na questão dos movimentos sociais, mas nos múltiplos efeitos do que é pensar o mundo a partir de um lugar fixo. E eu acho que, e aí quando eu falo dos malefícios da identidade, de não estar, não fazer o exercício da tradução cultural no sentido de escutar o outro, tentar encontrar, entender o que o outro fala, não pela minha lógica, mas pela lógica do outro, da construção, da relação humana, eu penso, claro que eu estou pensando em quem? Estou pensando na Glória Zaldú, que eu falei até meu ano fazer meu gênero esses dias com a Larissa, assim, a identidade te coloca no lugar de zona de conforto e de autoridade diante do outro que muitas vezes eu não consigo conviver, a única possibilidade de conviver é a eliminação. Então, quando eu penso nessa identidade, estou fazendo um recorte para a questão da diversidade sexual e gênero, mas estou pensando em uma questão muito mais ampla nos efeitos do que tem sido o lugar da identidade na parte da religião, das nacionalidades, das guerras, o que tem sido os efeitos de defender um lugar meu, meu lugar? Bom, eu não vou continuar não, porque assim, eu poderia, agora, está sendo a questão maior da questão das identidades, pensar os efeitos de micropolíticas identitárias, a exemplo do que foi a questão da... Por que que só agora, vocês sabem por que que só agora os homens transexuais conseguiram ter um parecer do Conselho Federal de Medicina para adentrar a uma cidadania cirúrgica? Por quê? Porque a militância transexual feminina, isso tem que ser dito, é público, na hora de fazer isso, não, não, a nossa identidade, nós somos mulheres transexuais, nós só vamos lutar pela nossa cirurgia, que venham os homens transexuais e lutem por ela. Então, assim, nós podemos pegar desde os efeitos micro da política, da disputa pelos recursos, parcos recursos que estão no Estado, de lugares de privilégio, de lugares de fala privilegiados, como é a questão do movimento de mulheres no Brasil, da produção de uma mulher hiperreal, que continua produzindo a mulher vitimizada, porque isso gera recursos e benefícios. Eu posso falar de múltiplos exemplos, mas eu acho que a discussão é muito mais ampla do que ficar discutindo questões particulares, é pensar os malefícios do que é falar de um lugar fixo no mundo, identitário. Obrigada a todos. Ancora do Maruja, as discussões seguem nos corredores, os livros... Obrigada. Obrigada.